ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Pitbull mata criança de um ano e sete meses na zona norte de Manaus. O cachorro vivia na mesma casa que o bebê. Campanha contra o câncer de mama e de colo de útero é aberta no Amazonas. Estudantes de odontologia são presas por exercício ilegal da profissão no centro de Manaus. Em Iranduba, parte do prédio onde funcionava uma creche desaba. Temporal causa estragos na capital, mas apesar da chuva, o calor deve continuar nos próximos dias. TRE faz acordo com empresários para garantir que não falte ônibus no domingo. E ainda a expectativa para as eleições em Rio Preto da Eva. O que os eleitores pensam? Quais os desafios no município? É o que você vê nessa edição do Jornal em Tempo, que já está no ar. Boa tarde. Uma criança de um ano e sete meses foi atacada por um pitbull dentro da própria casa. O bebê foi levado ao pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos. Foi nesta casa, na Cidade Nova, Zona Norte, que tudo aconteceu. Pedro Augusto, brasileiro de Araújo, de um ano e sete meses, foi atacado pelo pitbull da família. Na casa havia um vira-lata e um pitbull. Ambos eram da família do menino atacado. Segundo o tio, o animal era dócil e antigo na família. Mas na noite de ontem, foi diferente. A família não quis gravar entrevista, mas esta moradora contou como a criança foi agredida. Ele estava brincando, puxando o rabo do vira-lata e depois foi puxar o rabo do pitbull. Aí foi quando o pitbull tacou, quando ela ouviu, porque a criança já estava gritando. O pitbull já estava com a cabeça da criança na boca dele. Como foi para tirar? Para tirar, o primo tacou a faca, mas não conseguiu. Aí a mãe, no desespero, teve que abrir a boca do pitbull e foi quando ele soltou. O cachorro acabou morrendo na hora. Pedro foi levado ao pronto-socorro Joãozinho, na Zona Leste, mas não resistiu e morreu ainda na noite desta quarta-feira. O caso foi registrado pelo tio da criança no 6º Distrito Policial. A morte da criança é uma responsabilidade dos pais que deixaram de assistir lá naquele momento. Então, a princípio, são eles que vão responder por esse fato. No caso, a mãe da criança que estava com ela. Ela pode responder por crime até mesmo de homicídio por este fato ter ocorrido, enquanto estava sob a guarda da mãe, a criança. Este é mais um caso de ataque de cachorro dessa raça aqui em Manaus. No ano passado, dois adolescentes foram atacados no São José, Zona Leste. Revoltada, a população matou o animal. Em setembro deste ano, um pitbull matou um outro cachorro no Santo Agostinho, na Zona Oeste, e deixou os moradores assustados. Ele matou um cachorro, ele mata uma pessoa. Para este adestrador de cães, o pitbull não é um animal violento. O comportamento depende da genética e de como ele é criado, mas muitas vezes acaba agindo por instinto. A maioria dos acidentes que acontecem são pitbulls que são cruzados de maneira errada. Então, quando você tem dois cães violentos, a tendência é você tirar filhotes também muito violentos. E se esses animais não forem treinados, pode acontecer risco de acidente. Aqui na capital, ainda não há registros estatísticos de ataque de pitbull e nenhuma lei que exija o uso da focinheira como já existe em outras capitais. Independente da aparência do animal, é preciso saber cuidar corretamente da raça, para que novos incidentes como esse não voltem a acontecer. Mais uma vítima de acidente de trânsito aqui na capital. Dessa vez foi no fim da manhã de hoje, no antigo quilômetro 30 da BR-174, que liga Manaus à Boa Vista. Uma menina de quatro anos morreu depois de ter sido atropelada por um taxista. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a criança teria tentado atravessar a via quando um veículo a atingiu durante uma ultrapassagem. O condutor foi encaminhado ao 20º Distrito Policial, onde prestou o depoimento. Ele vai responder em liberdade pelo crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Na noite dessa quarta-feira, foi aberta a campanha Outubro Rosa. Durante o lançamento, a Arena da Amazônia foi iluminada para simbolizar o combate ao câncer de mama e também ao câncer de colo de útero. Esses dois tipos são os que têm maior incidência aqui no Estado. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, só este ano, 1.020 novos casos devem ser registrados no Amazonas. As atividades de conscientização vão até o dia 31 de outubro. A seguir, o aplicativo do TRE para celular ajuda eleitores a tirarem as dúvidas. E ainda, estudantes de odontologia são presos por exercício ilegal da profissão. Você confere depois do intervalo. Música Música